Vamos lá, né? Estamos aqui com o nosso vídeo aqui do produto Jardim do Éden e eu tenho aqui comigo um áudio de pessoas dando testemunho de como o cará insulina tem surtido efeito no tratamento da diabetes. Então, aqui no Jardim do Éden, nós produzimos batata cará insulina, que é uma batata que é para o tratamento de diabetes. Então, nós vendemos para todo o Brasil e as pessoas que já há anos compram conosco, elas dão depoimentos, como esse aqui que eu vou colocar para vocês escutarem. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu perguntar para o senhor, o senhor já tem cará insulina aí? Porque, na verdade, eu comprei uns, mas um eu plantei e ainda não deu, né? E eu estou precisando para me tomar de novo, porque me dei muito bem com cará insulina, porque eu sou diabética, né? E tem melhorado bastante. Quando eu estava tomando, eu estava melhorando as minhas vistas. Se tiver cará insulina, manda para mim o link e manda para mim dizer onde que tem, que eu quero comprar. Grande abraço para o senhor e para a sua esposa. Fica com Deus aí. Que Deus abençoe o dia de vocês. Então, como você pôde ouvir, né? Nesse depoimento, essa pessoa estava praticamente indo para a cegueira, né? Porque a diabetes, um dos efeitos, além de problema de amputações de membros, principalmente pé, ela também provoca cegueira. É uma desgraça, né? A diabetes. E o cará insulina, ela tem o poder de diminuir a glicemia, fazer com que a pessoa recupere a sua saúde. Quem desejar comprar batatas de cará insulina para fazer chá, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp 13996-220766.